E aí eu tô no que que porta é essa olha isso aí ah vou te falar que a dublagem da 3 é desculpa a brasileira é muito melhor dá nem pra comparar eita a bala não a inglesa é muito boa é que eu ah não eu gosto muito mais da brasileira a brasileira é fantástico FUX FUX morreu vinte bota a cabeça aí bota a cabeça aí tem eu cara olha aqui essa porta aqui cara olha lá não passa não passa cuidado cara morre se encostar acho que sim acho que não toma nada não cara que vontade cara dá o bumbum até a cozinha ah é aqui ó morreu morreu é o didi não pão bumbum mas bate eu quero eu quero eu quero marcar pode ter que filmar pra caber é achar um que é uma arma decente que é uma arma que pode matar rápido cláudio eu quero arma ruim torraça eu jogo que eu gosto de arma ruim pô eu sou inocente galera não é não eu usei o meu crédito detetive pra pegar uma p90 o que que é o detetive você é um mentiroso de um figa eu to com uma p90 aqui 300 mil tiros por segundo sou imorrivel vem cá zero vem cá agora que você vai morrer vem não vem não vem não vem não a mão na cabeça quando ele pousa ele pousa a coxinha no chão zero você sai com uma vingada de você que ela se na equipada né ó ó tem dois caras aqui andando junto aqui os dois são são nojentos tão fedendo olha que oportunidade de matar vocês mesmo ó o son não fala mais o son morreu olha zero olha que oportunidade não sou eu cê sabe tô vivo tô vivo que que tá aqui sai daqui didi já falei ah eu acho que o didi ele tá mirado aqui em mim esse puto já poderia ter matado você é mirado em você mesmo né dj ai ai o son eita eita o detetive tá aqui cara é mas eu não sou detetive tá fazendo isso sai só pra mim é o fox é o fox por que que sou eu por que que sou eu eu não atirei eu não atirei eu não atirei eu não atirei iiii rapaz mata o fox mata o fox gente tô olhando pra você eu vou ficar de posse pra você ser me matar o fox quando deita no chão ele mata o fox gente eu entro em sensor de aranha aqui ele vai me atirar ele vai me atirar eu não vou te matar cara como que é o nome desse personagem ai eu cara tracer tracer se eu morrer pode matar o caio se eu morrer eu tenho certeza que foi o caio que matou troca uma vida pela toa dj bora eu troco eu troco minha vida pela do caio bora caraca o que é isso bora o detetive sai daqui detetive pode me matar pode me matar pode me matar pode me matar o dj ta tirando aqui cara ele me matou o que eu fazia que era pra me matar calma ai deixa eu ver o caio se o caio é bandido o caio não era o caio é um senhor eu não vou acusando nada ué você ta apontando ta suspeito pra caralho os dois eram inocentes esses puto suspeito 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 com a bola você ta suspeito com os dois os dois os dois falaram que morreram por ultimo pelo amor de deus eu ta suspeito que o jogo é assim caralho nada de chorar os dois eram inocentes e mataram aqui sim eu matei o fox se mataram não quem foi o ultimo eu matei o fox que isso que isso é só pra dizer quem é a lei ah tá é bom atirar sem correr risco de morrer depois só pra dizer quem é quero ver todo mundo na piscina se eu tivesse que chutar eu falava Didi e Sam na piscina todo mundo tomando bem na piscina bora gerar uma piscina igual a cadeia por que o Sam DJ essa piscina aqui é de acessibilidade sempre suspeito né cara intuição cara o Didi nem se defende mais sabe quem é ele mesmo é sou assim né DJ então vamos trocar nossas vidas então é troca só o Matos e o Didi se ele não pode matar troca a troca a torrasse ta quietinho não vamos fazer o contrário você começou só de oferecer vida ai eu nunca vou oferecer a minha ó o assassino tem 20 segundos ai 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 quem 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 rolou um ai 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 aqui ó e o Sam morreu e o Didi não tava aqui não fui eu eu tava aqui sim zero viu e eu nem to com 12 fica ai fica ai vai pra trás ué o barulho foi de 12 né DJ ah você ninguém aqui escutou o barulho eu escutei 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 barulho que eu tava aqui no corredor eu também não escutei tu escutou zero o barulho de 12 ué eu tava aqui no corredor eu vi que foi 12 olha o Sam aqui o Sam ta aqui vai morrer Sam ué ele ta vivo ué o Sam é o האleep é o Sam do Fact o Sam é oます é o Sam se do idea o Você não tem pra onde pode a a a a a- a a a a a a a em cima ta a a a aixinha hummm 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 tis mas o muke hummm porra Claudio cagou no pau Claudio eu achei que era o Sam dai ai acabou as bala bova não tem que ter bola então quero que era o Traidor O que que eu falei, o que que eu falei, mano ele já tá lindo pelas costas ali, eu falei exatamente Sam e Didi. Pô pelo menos eu acho que você vai tá ai. Eu acho que não, porque eu vou mudar antes, dois meses é o máximo assim, até o ultimo Tá mas não interessa, você vai vir pro churrasco. Vou, vou, de qualquer jeito, qualquer coisa eu pego o avião de lá. Dois meses a partir de quando? Agora, um carzão. Não, é que já faz um tempo, acho que eram três meses, pô né. E a internet lá é boa, pode jogar? Meu pai falou que consegue botar 80 mega lá e 40 de up. Ah, que maravilha, né. Mas já manda botar já, tu chegar lá já tá com a taxa. É, eu falei, eu falei pra ele, já pode botar, já manda botar que quando eu chegar eu quero tudo pronto. Cara, eu tô achando ninguém, eu vou começar a matar que eu ver, mané, porque eu não tenho ninguém na folha azeite. É, eu tô achando, cara. Tracer, tracer. Que isso, o David Jones veio tirando aqui, tá logo. Eu? Não, o Caio, ele é melhor. Ah, fala, 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 fala. Ah, ele me matou e eu era inocente também, né. Não, o Caio me matou por nada, foi tipo, simplesmente por nada. Meu Deus do céu, mano. Oi, eu vi o tiro vindo daqui de sniper alguém, hein. Alguém é tirando o sniper que eu vi. Desculpa, Claudio. Então é foxy. A gente tem que... A sniper é foxy, né. A sniper é foxy. E eu morri pro zero aquele dia com o Kerman. Aquele dia não. É pra matar o foxy se achar, hein. Aquele dia faz dois minutos. Pode, pode, autorizado. Autorizado, foxy. Dois minutos atrás. Dois minutos atrás. Dois minutos atrás. Dois minutos atrás. O que ele tá comendo? Quase que eu caí na trap aqui. Tô parado comendo. Eita porra. Que isso. Tá vivo, Torraci? Zero. Tu mato morreu? Volta pra onde tu tava agora. Não, eu tô vivo. Vamos testar uma coisa aqui. O DJ, vamos ficar juntos aqui na piscina. Ó o Fox aqui, ele me atirou. É o Fox, é o Fox, é o Fox, é o Fox. É o Fox, é o Fox, é o Fox. O que o pessoal tá fazendo isso agora? Falando que era ele, cara. Ai. Mataram o Fox. Não. Acredita nisso. Eu não consegui ainda, DJ. Eu não vou entrar ali. Eu vou morrer se eu chegar ali. Quem tá rindo ainda, mano? Quem tá rindo ainda, Doctor? Para com isso, seu desgraçado. Eita porra, eita porra. Sabia. Tinha certeza. Tinha certeza, só falta o Fox. O Fox tá dentro desse quartinho aqui, DJ. Vem aqui, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, DJ. Vem, DJ. Vem, DJ. Vem, DJ. Vem, DJ. Vem. Calma, cara. Vem, DJ. Tá perto da piscina, aqui. Perto da piscina. Onde tu tá? Vem, DJ. Entra aí, porra. Calma, DJ. Eu vou morrer. Pera, vá. Eu vou entrar. Se eu morrer, tu mata, hein? Aham. Olha, ele tá fechando a porta rapidão. Não dá pra entrar aqui. Não vai entrar ninguém. Olha, ele tá fechando e abrindo. Não dá pra entrar. Joga granada. Joga granada de fogo e bota fogo nele dentro. Pera, tá pegando fogo. É, tá pegando fogo. Agora abriu. Não abriu, não. Ah, eu peguei fogo, né? Pode, tia. Nossa, a gente tava bem longe do fogo aqui. O visual, pelo menos. Essa porta azul ainda dá pra entrar, não? Cadê o Sun, gente? É só do que eu tive a entrar na porta azul. Calma, o Sun... O Sun tá... O Sun morreu? Não, acho que essa sala aqui é só do terrorismo. Deixa eu entrar ali então, dá uma olhada. Deixa. Pode sair. Cê não vai entrar ali, não. Jota, vamos esperar ele sair, na moral. A gente ganha pelo tempo. Vamos deixar ele sair. Vamos deixar ele sair. Foda-se. Entra aí, eu vou deixar aberto. Não, não vamos entrar agora não, Jota. Deixa ele sair. E essa porta aqui? Que que ela faz? Caralho, é pedreira. Ai, não, não. Ai, hein. Tava entrando na porta. Quase. Abri logo, abri logo. É mentira, ele tá dando bait. Ah! Eu atirei, não sei se acertei. X1 de Joe. Só tenho você agora. Uou. Ah, então sai daí. Cai dentro. Ah, é foda. Tá com vantagem de posição? Vantagem de quê? Ah, mas... Ô, mano, tinha uma porta... Mano, que estratégia de cagão, Fox. Não tinha não. Cagadão. Mas era só se afastar dele, cara. Ele que tem que matar você, senão... Ah, eu não vou ficar vivo. Ah, mano de eu jogar assim, que nem viado, entendeu? Eu não vou me abaixar nível de Foxy. É, então. Vou jogar na moral, entendeu? Também. Ih, voa, Foxy. Ih, Foxy. Foxy, Foxy. Foxy, Foxy. Fui humilhado agora. Porra, Foxy. Bora. Abrei um buracão. Abrei um buracão... ...judo, moleque. Tu, moleque, duas partidas em seguidas... Meus extintos totalmente certos, mané. Vai. Ah, foda, Sniper agora. Fala, mano, eu não tô... O Rastral descarado, ele... Ele ficava lá atrás de mim, eu virava... Aí ele botava lá pro outro lado, então tava muito caro do pau. Pô, eu não consigo sair, eu tô preso. Que deu. Fudo. Bem feito. Aperta o control, Fox Essas portas não abrem Eu sempre respondo aqui sozinho A gente tem um outro teleporte A gente não consegue abrir as portas